Oi, hoje eu vou mostrar pra vocês o que a Carinha comeu em uma semana, né? Eu vou mostrar a rotina alimentar da cara. Já dá o like já. Dá o like aqui. Eu já fiz um vídeo sobre alimentação e eu vou deixar ele aqui nos cards. E lá eu explico direitinho o que você tem que fazer pra alimentar o seu hamster de maneira completa e balanceada. Mas caso você não saiba muito sobre esse tema, eu recomendo que você vá assistir lá esse outro vídeo. Porque esse sim, orienta muito melhor. Já esse aqui, ele é mais pra você se inspirar, ter uma luz ali de como fazer a alimentação de acordo com as coisas que você aprendeu naquele outro vídeo ou em qualquer outro lugar. Então vamos lá? Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é que eu anotei tudinho aqui nesse bloquinho. Pra não esquecer, eu anotei o que ela comeu de segunda a domingo. Eu sigo isso aqui mais ou menos toda semana igualzinho. É uma maneira de manter uma organização e ter certeza que ela vai comer direitinho, né? Tudo que ela tem que comer durante a semana. E não me perder na dieta dela e acabar desbalanceando ou ficar faltando alguma coisa que é muito importante. Inclusive eu recomendo que você faça também um cronograma alimentar pro seu bichinho. Porque facilita muito a sua vida e te ajuda a se manter organizado. Então você pode usar esse vídeo aqui pra te ajudar a montar esse cronograma. Vamos lá? Na segunda-feira eu dei a ração, o mix de sementes e um leguminho. Acho que foi brócolis. A ração vocês já sabem. Eu alimento a carinha com serelepe, que é uma ração indispensável. Todos os hamsters precisam ter a serelepe na dieta. E eu complemento a serelepe com a nootrópica. No dia-a-dia eu dou pra carinha 30 grãos de ração. Numa proporção 80% de serelepe e 20% de nootrópica. Então aqui foram 24 grãos de serelepe, 6 grãos de nootrópica, uma colherinha de chá de mix de sementes da cara. Eu uso uma receita de um grupo no Facebook, que é balanceada e é maravilhosa. Só que se você não souber uma receita, você quiser comprar um pronto, eu recomendo a lojinha do pneu. Vou deixar o link aqui na descrição pra você. E como eu já disse, eu dei um pedacinho de legume. A ração e o mix eu sempre espalho por todo o alojamento, por toda a forração. Dou até uma cavucada assim pra entrar bem na forração e ela ter que procurar. Isso não é uma coisa ruim, isso não é judiação. Ah, coitadinho do bicho, ele vai ter que ficar procurando a comida. Isso na verdade é muito bom, porque encontrar o próprio alimento gera uma satisfação muito maior do que simplesmente comer. Tipo assim, você não fica orgulhoso quando você consegue fazer uma coisa sozinho? É mais ou menos aí a mesma coisa. Já os legumes, as frutas, enfim, todos os alimentos frescos, eu dou no potinho. Ou dou direto na boquinha dela, assim, pra ver ela comendo e ter um controle melhor. Por quê? Alimentos frescos, eles não podem ser estocados. Porque se estocar, vai dar bicho, vai dar mofo, vai estragar. Então não pode, gente. Tem que cuidar muito. Ah, é importante lembrar. O meu mix de sementes já tem ervas. Mas se ele não tivesse, eu disponibilizaria mix de ervas purinho também, todos os dias. Porque eu acho que é uma coisa muito importante. Na terça-feira, eu dei a ração, o mix e uma labina. A labina é um alimento que serve pra desgastar os dentes do roedor. E como a labina, ela é um blocão de ração, ela é tipo como se fosse uma ração muito grande. Quando eu dou a labina, eu coloco um pouco menos da ração normal que ela consome todos os dias. Então se nos outros dias eu dou 30, nesse dia aqui eu vou dar 20, 10. Depende do tanto que eu sei que ela tem estocado de ração. Mas novamente, sempre mantendo a proporção 80% de serelepe e 20% de nootrópica. A labina, assim como os alimentos frescos, né, os legumes, as frutas e as verduras, eu gosto de dar no potinho. Porque eu gosto de saber o quanto que ela tá comendo. Eu gosto de ter esse controle maior. Porque eu não quero me perder, tipo assim, sei lá, deixar distribuir pela forração, ela pegar, estocar, eu não saber o quanto ela comeu e não saber se tá desgastando direitinho os dentes dela. Então eu gosto de ter um controle maior e boto no potinho. Mas agora vamos pra quarta-feira. Quarta-feira já começamos com uma coisa especial, né? Na quarta-feira eu dei novamente ração, um mix de sementes, que são as coisas que ela come todos os dias. Então vocês vão ver ração e mix de sementes em todos os dias que eu falar aqui. E eu dei uma coisa diferenciada aqui, que é a proteína animal. Os hamstrings são onívoros, então eles precisam comer alimentos de fonte animal. E no caso eu dou gamarus. Gamarus. Gamarus, pra quem não sabe, é um camarãozinho bem pequenininho, que é uma ótima opção de fonte alimentar animal pra um hamster. Eu dei um camarãozinho só e novamente, assim como os alimentos frescos e a labina, eu também gosto de dar no potinho pra saber se ela comeu, saber se ela não comeu, pra ter um controle maior da situação. Na quinta-feira, novamente, eu dei a ração e o mix e uma labina. E como eu falei pra vocês, na terça-feira, quando eu dou labina, eu não dou a quantidade de ração que eu normalmente dou. Eu dou um pouquinho menos. Pra evitar dela ficar muito cheia, ter muitas opções e acabar não comendo a labina. E não desgastar os dentinhos. Na sexta-feira, o dia foi igualzinho a quarta, então ela comeu ração. Meu Deus, mas não acaba nunca. Finalmente. Na sexta-feira, o dia foi igualzinho a quarta-feira, então novamente eu dei a ração, o mix de sementes com ervas e os gamarus, né, que eu dei mais umzinho. Eu só dou um por vez. No sábado, eu dei ração, mix de sementes e um alimento fresco, que no caso eu acho que foi um pedacinho de melancia. É importante lembrar que frutas não devem ser dadas com frequência. Eu recomendo que você dê lá, tipo, no máximo uma vez por mês. Mas se você tiver um sírio e você fazer de maneira bem controlada, você consegue dar de 15 em 15 dias também. E no domingo, pra finalizar esse vídeo, eu dei pra carinha a ração, o mix de sementes com ervas e o gamarus. E essa foi a alimentação da carinha em uma semana. Esse vídeo aqui só tá sendo feito porque vocês pediram, um de vocês pediu pra mim, e eu achei essa sugestão maravilhosa, e é por isso que eu decidi fazer. Então se você tiver alguma sugestão pra mim, deixe aqui nos comentários. Se você quiser falar alguma coisa comigo, deixe nos comentários. Eu sempre respondo todo mundo, então você pode ter certeza que você não vai ficar falando sozinho. Ah, e claro, né? Se vocês pedem e eu faço, eu peço pra vocês de volta, pra vocês deixarem um like aqui pra mim. Se você gostou do vídeo, também não deixe de se inscrever no canal. Tem sempre vídeo nessa temática, e eu tenho certeza que você pode aprender muito aqui no canal. Mas então é isso, meu povo. Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.